o pessoal olhem esse bolo de batata doce que eu trouxe hoje para vocês eu vi na página sabor de casa resolvi testar essa receita e me surpreendi com o resultado é delicioso cremoso e bem fácil de fazer nós vamos precisar de 1 kg de batata doce cozida um pacote de coco ralado eu estou usando em flocos 100 gramas 4 ovos uma caixinha de leite condensado 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina 75 gramas e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo aqui a minha batata doce já está cozida eu cortei assim rodelas cozinhei agora eu vou tirar a casca da batata doce vou descascar toda ela e vamos descascar e depois de descascar nós vamos amassar essas batatas vem aqui ó vai amassando as batatas pode ser com garfo pode ser com amassador de batata mesmo e agora eu vou colocar aqui as três colheres de sopa de manteiga e mexer um pouco vou acrescentar o leite condensado o coco ralado eu estou colocando 100 gramas de coco ralado e vou acrescentar também os ovos quatro ovos vamos misturar muito bem esses ingredientes comecei misturando com a espátula e depois troquei pelo fouet porque é mais prático e depois de bem misturado vai ficar assim ó e agora eu vou acrescentar o fermento em pó para bolo e vou misturar mais um pouquinho e aqui eu já misturei bem olha como que fica bonita nossa massa agora eu vou colocar numa forma uma untada enfarinhada essa minha forma mede 30 por 20 e meio e 5 centímetros de altura vou colocar a minha massa aqui tá com cheiro muito bom agora é só vir com a espátula aqui e ajeitar aqui na forma agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 50 minutos eu acabei de tirar do forno fiz o teste do palito ele tem que sair assim bem sequinho ficou 40 minutos no forno e agora para finalizar você pode estar cortando assim ou você pode vir com um pouquinho de leite condensado assim ó aí você pincela aqui em cima o leite condensado espalha bem só para grudar o coco ralado vem com o coco ralado e joga aqui por cima e olha aqui como que ficou agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou por dentro e esse é o resultado do nosso bolo de batata doce fica muito gostoso eu vi essa receita na internet resolvi fazer e me surpreendi com o sabor e com a cremosidade desse bolo é muito bom pode fazer aí na casa de vocês e depois volta aqui para me contar o que vocês acharam aqui em casa até as crianças que não gostam de batata doce adoraram esse bolo fica muito gostoso mesmo espero que vocês tenham gostado façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita muito obrigado por assistir e pela companhia fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.